O que é o Jardim? Ele não fez pegada não, Zayas, eu não preciso dirigir não, tem que levantar Ele não fez pegada não Ele não fez pegada, Martinho Ele não fez pegada pra sentar não Ele não fez pegada pra sentar, Martinho Ele não fez pegada, Martinho Ele não fez pegada Boa lucha! Boa lucha! Boa lucha!